Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Minecraft Pocket Edition Survival Isso mesmo galera, estamos aqui com mais um episódio e no último episódio vocês viram que eu não tinha nada pra fazer Por quê? Porque eu não tinha ideia e eu acabei fazendo essa espada cagada aqui com o pior encantamento possível Vocês me zoaram muito lá nos comentários Bom galera, muito obrigado a todos que deram ideias, vocês deram muitas ideias aí nos comentários E teve uma que foi pedida bastante, que foi fazer a minha skin gigante, isso mesmo Uma skin bem épica e bem grande, beleza? E a gente vai estar começando a correr atrás dos itens nesse episódio aqui Bom, isso é bom porque vai demorar bastante episódio pra gente estar fazendo a skin E eu acho que é tempo suficiente pra estar saindo a 0.15.0 Pra gente estar podendo trabalhar mais com farms aqui na série, beleza? Bom galera, primeiramente pra estar fazendo a skin a gente vai precisar de lã colorida E também vamos precisar de argila, tá? Eu quero fazer a pele com argila e o restante do corpo com lã colorida, beleza? Bom, antes de começarmos aqui a correr atrás das coisas, eu queria pedir muito apoio de vocês deixando o like Vocês sabem que o like tá bugado tanto no aplicativo do YouTube quanto no acesso ao computador A gente deixa o like nos vídeos e o like não tá pegando Então quem puder tá deixando o like aí, que o like não tá bugando Deixa o like porque é muito importante mesmo, galera Vai me ajudar bastante, vai me deixar muito feliz, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui Eu tenho algumas ovelhas aqui guardadas já, como eu posso dizer Esse aqui é um celeiro? Não sei Mas enfim, temos aqui algumas ovelhas E o que eu quero fazer primeiramente é estar atingindo duas delas de preto, tá? Porque a gente vai poder estar reproduzindo as ovelhas e tendo mais lã preta facilmente Por quê? Porque a gente vai começar a construir a skin pelo sapato, né? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês como é a minha skin Eu não sei se todo mundo sabe, caraca, o que eu tô fazendo aqui, mano? Deixa eu sair daqui, meu Deus do céu, berg Bom, galera, olha só A minha skin, ela tem roxo, tem lilás Eu acho que é lilás, né? Um roxo mais clarinho Tem preto da calça Temos também aqui o sapato Que caraca, eu me confundi, não é preto, é vermelho Então a gente tem que ir em busca da lã vermelha também E temos aqui alguns detalhes brancos O bege que eu vou fazer com a argila É do corpo, né? Do rosto, das mãozinhas aqui E temos aí o cabelo meio tom de castanho escuro, beleza? Então são basicamente essas cores que nós vamos precisar pra tá fazendo a nossa skin gigantesca Bom, então vamos começar Eu queria encontrar a primeira rosinha vermelha Só que eu não sei aonde tem dela Porque eu tava dando uma jogada em off aqui E eu já sei aonde tem polvo Então corante preto tá mais fácil de encontrar Olha só, galera A minha galinha ainda tá bugada aqui, mano Eu não sei o que que eu faço com essa galinha Eu não sei se eu dou um nome pra ela Eu zoei ela lá dizendo que ela era Pedro Alves Cabral Vocês riram pra caramba Mas sei lá, mano Tá meio zoada aquela galinha ali Bom, galera Vamos lá então Eu vou atrás aqui do corante preto Quem sabe a gente consegue encontrar algumas florzinhas pelo caminho E já pegamos também o corante vermelho Olha só, aqui tem da flor amarela Seria interessante a gente encontrar a flor vermelha, né? Mas parece que tá... Ah, deixa eu ver aqui Ah não, ali é aquela flor grandona A gente precisa daquela bem pequenininha Que é igualzinha essa daqui amarela Só que no caso ela é vermelha, né? Olha só, temos aqui mais uma ovelhinha Não vou matar ela porque não tem necessidade Mas beleza, galera Vamos dar uma explorada aqui Caraca, eu queria muito achar já a lã vermelha Porque eu já ia tingir duas ovelhas também de vermelho E começar a reproduzi-las, tá? Mas eu tô vindo aqui por esse caminho por quê? Porque bem aqui tá os polvos, galera Que é de que a gente vai conseguir pegar o corante preto, beleza? Vamos jogar aqui na água, mano E vamos matar Opa, já morreu? Caraca, já morreu? Meu Deus, Berg Deixa eu ver aqui meu inventário como é que tá Deixa eu ver se veio algum corante pra cá É, por enquanto não temos nenhum corante aí do polvo Deixa eu ver aqui Vamos matar mais um aqui Oi? Oi? Caraca, morreu também Cadê o corante preto, mano? Vocês precisam me dar corante preto, por gentileza Aqui, ó, dropou, galera Dropou aqui Se eu não me engano, dropou dois Dropou três, caraca Vamos matar só mais um aqui pra garantir Se eu não me engano, acho que a gente vai precisar só de dois corantes Pra tá fazendo as duas ovelhas pretas, né? Então vamos ver aqui Se a gente pegou mais corante Ahn, quatro Beleza, galera Fechou aqui Temos aí quatro corantes já do preto, né? Então não precisamos mais tá pegando E olha só Falando aqui da florzinha vermelha Eu acabei de encontrá-la Caraca Muito show Já adiantamos duas cores da nossa skin, galera Deixa eu quebrar aqui mais um pedaço aqui Caraca Vem cá, beleza? Temos duas florzinhas Eu acho que levando quatro também é o suficiente Porque a gente vai começar a reproduzir as ovelhas E então vai começar a vir aí a cor automática, né? Que eu vou colocar duas ovelhas vermelhas pra estarem cruzando E também vou colocar duas pretas também pra estar fazendo mais ovelhinha preta, beleza? Ahn, temos três aqui Caraca É, não tem mais por aqui, galera Só tem da amarela lá pra trás Mas eu não vou ficar andando muito por aqui Eu vi que muitos de vocês me pediram também pra estar explorando o mapa Só que eu acho que a gente não pode ficar explorando muito Por quê? Porque vocês querem muito que eu disponibilize pra vocês o download do mapa E quanto mais a gente anda no mapa Mais ele renderiza e fica maior o arquivo Então, se eu ficar andando muito, muito mesmo Vai ficar muito grande Vai ficar meio impossível de estar upando pra vocês E o mesmo vocês estarem baixando Porque tem o mapa survival que eu jogava antes Que ele ficou em 300 megabytes, galera De tanta coisa que eu andei explorando E isso é meio inviável de estar upando pra vocês Porque demora bastante pra upar Quanto pra fazer o download depois, beleza? Então essa é a razão de não estar explorando muito o mapa Beleza, galera? Voltem aqui Já tô com os trigos Também coloquei a dificuldade do jogo um pouco maior Porque eu tinha tirado ela pra fazer lá a farm dos villages E dos villages não, né? A farm de iron Mas eu acabei tirando aí a dificuldade Pra não estar nascendo o mob E não estar matando os villages, né? Bom, então vamos lá Agora que o jogo já tá na dificuldade 1 E também já estamos aqui com os corantes e o trigo Então a gente vai fazer agora Começar a reproduzir as nossas ovelhas, beleza? Eu tenho que pegar duas ovelhas e trazer pro lado de cá Isso vai ser um pouco difícil Deixa eu ver se eu consigo trazer Deixa eu pegar aqui Beleza, deixa eu sair duas Que aí é mais fácil, vai Sai, sai Isso, sai uma Beleza Sai outra aqui, ó Vem, aproveita que tá aberta, minha filha Elas tão empacadas, coitadas Vai Ó, tem quase uma saído Sai aí Sai, amiga Vem, vem, vem Caraca, menina Elas tão empacadas Pera, deixa eu subir aqui em cima Beleza Deixa eu empurrar uma aqui Vai Vai Não, não quer ir Deixa eu dar um hit aqui Que ela vai embora Já, já Ó lá Já saiu, beleza Deixa eu fechar aqui essa porteira Ok A gente vai precisar das duas Então deixa eu pegar aqui O nosso trigo E vem cá, amiga Vem cá, isso Vem cá, vocês duas Eu preciso de vocês nessa porteira de cá agora Vem cá Vem, entra Ih, agora as duas empacou ali Como é que faz agora? Como é que faz aqui? Meu Deus do céu, Berg Pera, eu vou ter que quebrar essa porteira Deixa eu quebrar aqui E a gente coloca de novo Depois Beleza Beleza Vem cá Vem cá, amiga Nossa, mano As duas tão empacadas ainda Não Aqui, ó Vem cá Meu Deus do céu, Berg Deixa eu quebrar aqui Nossa, mano As duas querem entrar ao mesmo tempo Não tem como Isso, vem cá Beleza Eu vou trocar aqui rapidão Colocar aqui a cerca Eu vou ter que deixar essa cerca aqui E também essa porteira aqui Então volta aqui, trigo Cadê as bichinhas, mano? Elas já Cadê? Cadê a outra? Meu Deus Cadê a outra? Caraca, mano Escafédeu-se Ah não Tá aqui as duas Nossa Vocês não me deixam doida, não Vem cá, vocês duas Vem cá, amigas Isso Opa Tá Não, aqui, ó Meu Deus, mano Eu não presto pra ser uma fazendeira, mano Eu tenho muita dificuldade com isso Socorro aqui, beleza? Fechamos aqui Tá E agora a gente coloca a porteira aqui Ok, fechou, galera Vamos pegar agora o corante, né? Vamos pegar aqui nosso corantezinho Beleza? E vamos começar aqui, ó Beleza? Atingimos uma E a outra aqui Ok Fechou Agora vamos reproduzir elas Vamos aqui um triguinho aqui Um triguinho aqui E me dê mais uma ovelhinha pretinha aí Por gentileza Aí, galera, olha só Tá começando a reproduzir Isso é muito bom mesmo E o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que fazer, cara Um espaço gigantesco Pra tá colocando as ovelhas coloridas, né? Porque não vai ter como colocar todas aqui Porque se eu não me engano A gente vai precisar de mais ou menos Uma seis cores diferente E aproveitando A gente também pode tá fazendo agora As ovelhas vermelhas Isso Deixa eu fechar aqui Vai, amiga Passa, passa Aê, boa Agora a gente entra na de cá Beleza? Vem cá, amigas Eu preciso de você É A gente vai ter o mesmo problema de lá Vamos quebrar aqui Essa cerca E vem pra cá, ó Aqui, ó É que isso, amiga A outra é mais inteligente, né? A outra tá esfomeada Ela já empurra com tudo Meu Deus, mergue Bom, galera, vamos lá Deixa eu transformar aqui em corante vermelho Ok Fazer aqui três corantes Beleza Agora vamos tingir A gente tingir essa E tingir a outra Fechou Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o nosso triguinho E vamos começar a reproduzir elas também Vamos reproduzir mais essa Beleza Me dê aí Ovelhinhas vermelhas agora Vamos recortar aqui, ó A gente já pode pegar essas lãs aqui, ok? Vamos pegar aqui, beleza? A pequenininha ainda não dá pra pegar Porque é pequenininha, óbvio Mas vamos catar nessas lãs aqui Que já dá pra pegar, certo? Caraca, como eu vou sair aqui agora? Eu vou ter que sair por aqui sem elas fugirem Vai, vai, vai Fecha, beleza? E agora vamos tirar essa daqui, ó A vermelhinha Outra vermelhinha aqui Vem cá, vermelhinha Beleza? Vamos subir aqui no nosso tapetinho E já vamos pegar aqui as nossas lãs vermelhas também Caraca, pra subir é fácil Mas pra voltar pra ir embora não é não Então vamos fechar aqui Ok, galera Olha, caraca Ela já, meu Deus Já deu outra aqui muito rápido Ou eu só cortei uma? Deixa eu ver Caraca, deu outra muito rápido mesmo, galera Deixa eu pular aqui Ah, não, tá vindo Caraca, já deu de novo Meu Deus do céu É a reprodutora de lã vermelha Caraca, galera Muito rápido, mano Então vai ser muito Ó, não pula não Vai ser muito fácil Estar pegando as lãs, beleza? O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou pegar argila Por quê? Porque a gente vai precisar de argila Pra tá fazendo É, é, é Caraca, mano Deu um bug aqui Porque eu vi a bruxa bem ali Deixa eu matar essa bruxa Você sai daqui Olha, ela tacou Ela tacou vindo em mim Ai, ai, socorro Corre, corre, corre Camila, corre, Camila Corre, corre, corre Nossa, não pense duas vezes Vai Vai embora Camila Vai pra casa Vai pra casa Caraca, mano Caraca Eu vou ter que comer uma maçã dourada Ainda bem que eu tenho uma maçãzinha aqui No meu inventário Vamos comer Mano Vivendo aqui os perigos Os perigos da vida Nossa Meu Deus Berg, vamos pegar aqui a espada Ih, será que dá pra dormir aqui Ou vai ficar dando que tem mob perto Nossa Ainda bem que deu pra dormir, galera Bom, galera Agora que eu consegui matar todos os mobs A gente vai pegar argila Porque eu vou estar fazendo ali A pele com argila Porque eu acho muito mais interessante Do que estar fazendo com a lã Beleza? Eu já tinha quebrado aqui um pouco de argila Só que eu tive que abandonar Por quê? Porque tinha um monte de mob atrás de mim E a argila acabou sumindo Caraca Então deixa eu voltar aqui para cima E vamos pegar aqui essas argilas Bora lá Deixa eu pegar aqui Ok Temos que pegar bastante Porque a gente vai gastar muito bloco Para fazer principalmente o rosto, galera Então provavelmente eu vou pegar bastante argila em off Para a gente não ficar fazendo isso daqui Porque eu acho muito chato Tanto minerar Quanto pegar essas coisas em vídeo Olha só Temos aqui mais um pouco Já vou pegar também E eu vou mostrar para vocês Como que a gente vai estar atingindo a argila, tá? Eu sei que muita gente já sabe Mas é interessante mostrar no vídeo também Algumas coisas que temos aqui No Minecraft Vamos lá, galera Deixa eu pegar aqui Só faltam mais três Ok Vamos pegar aqui mais um pouco Beleza Pega aqui essas argilinhas Acho que eu já peguei tudo, né? Não, faltam mais algumas aqui Beleza, galera Fechou Vamos voltar agora para casa Que a gente vai ter que botar essas argilas Para cozinhar E depois vamos aí Tingir elas Com o pó de osso Ok Então vamos lá Vamos transformar aqui as argilas Ok Vimos aqui E deixa eu pegar aqui Deu 15 blocos Caraca Deu bloco para caramba Vamos transformar aqui Beleza E vamos deixar aqui Cozinhando, né? Para transformar na argila endurecida Bom, galera Beleza Voltamos aqui Já terminou de cozinhar a argila Então a gente vai começar a fazer aqui agora Os blocos bege Tá? Vou fazer aqui oito Deu para fazer oito A gente precisa de oito argilas E o pó de osso Para estar transformando aí Os blocos em cor bege Beleza? Então deixa eu vir aqui Passar essa madeira para cá Porque os meus blocos Ficaram flutuando aqui Bom, galera Então basicamente era isso Que eu ia fazer no episódio de hoje Começar aí A fazer os nossos itens Para estar construindo A skin gigantesca Aqui da Cassius Então vamos lá Caraca, tem um esqueleto aqui Eu estou com muita raiva Desse esqueleto Você é louco Beleza Morreu aqui já Vamos lá Deixa eu dar aqui Mais alimento Vamos dar alimento Mais um alimento Mais um alimento E como só tem mais um ali Então não vai ter como Dar alimento para ela E vamos dar mais alimento Para essa daqui Bom, galera Estamos com um problema gigantesco Aqui Qual o problema? Qual é o probleminha aqui Galera? Que a grama acabou E as oveiras Elas só dão lã Se tiver grama para comer Então o que eu vou fazer? Em off Eu vou estar fazendo Um lugar bem gigantesco Para estar levando elas Como se fosse um pasto Bem gigante mesmo E assim vai ser muito mais fácil De estar pegando lã Ok? Então vamos lá, galera Vamos aqui para a segunda parte Do episódio Que é a parte que vocês mais gostam Que é o cantinho dos inscritos Bom, vamos aqui Ao primeiro inscrito Do episódio de hoje Que é o Dudu, galera Dudu, beleza? A segunda aqui Que é a Maria Clara, ok? O terceiro aqui Que é o Mike Opa, Mike Mike escrito diferente, beleza? Temos aqui O quarto inscrito Do episódio de hoje Que é o Paulinho O quinto Que é o Paulo Eles dois têm o mesmo nome Porém um é Paulinho E o outro é o Paulo E a sexta e última Que é a Vitória Galera Esses aqui foram os seis inscritos Do episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Do episódio Tentei diferenciar um pouco Já que a gente estava fazendo Só farm Agora vamos construir Uma skin gigantesca E esperar a versão 0.15.0 Do Minecraft Pocket Edition Tomara que seja lançado O mais rápido possível Bom, galera Espero realmente Que vocês tenham gostado Do episódio Se você gostou Já sabe Deixa aqui Likezou maroto Compartilha E comenta Porque é muito importante Caso você ainda não seja inscrito No canal Se inscreva Para continuar Recebendo os meus vídeos Muito obrigada Por assistir até aqui E até a próxima Fui E aí E aí E aí